O Rancho da Matilda E os peixinhos que vem os alegrar Os três são grandes amigos Pescadores vão ser Ajudam quem precisa Com amor no coração Pedro tem Pedro Tiago e João Pescadores lá do mar Juntinhos vão brincar E o barco a velejar Pedro tem 13 anos Um líder ele é Com Tiago e João No mar juntos com fé Tiago e os aninhos Sorrisam navegar Ele conta as histórias E faz todos escutar João com seus oito Adora observar As ondas e os peixinhos Que vem os alegrar Os três são grandes amigos Pescadores vão ser Ajudam quem precisa Com amor no coração Yes! Yes! Nham, tio Angu O que é? Os aninhos? Sorrisam navegar Ele conta as histórias E faz todos escutar Wow! João com seus oito Adora observar As ondas e os peixinhos Que vem os alegrar Wow! Os três são grandes amigos Pescadores vão ser Ajudam quem precisa Com amor no coração João com seus oito Adora observar As ondas e os peixinhos Que vem os alegrar Os três são grandes amigos Pescadores vão ser Ajudam quem precisa Com amor no coração João com seus oito Adora observar As ondas e os peixinhos Que vem os alegrar Os três são grandes amigos Pescadores vão ser Ajudam quem precisa Com amor no coração Yes!